Salve pessoal, eu estou falando aqui mais uma vez, bem-vindos ao Mundo Mangás. Hoje eu vim trazer para vocês um top 5 de coleção. A semana inteira vai sair um top 5 da Panini, New Pop, JBC e Pipoca e Lanquim, dos melhores mangás que eu gosto da coleção de cada editora, tá? Então, hoje é o da Panini. Mas antes de começar eu peço para vocês inscreverem no canal, compartilharem o vídeo e seguirem a gente nas redes sociais. Os links estão na descrição. Também virem membro R$4,99. Você vai ter várias vantagens como concurso de sorte, vai ter grupos exclusivos no WhatsApp, também vai ter vídeo antecipados. R$4,99 clicando no seja membro aqui embaixo ou então me chamando no Insta virando membro Pix. Também estou pensando, valeu que você faz um comentário pago e seu comentário fica fixado no topo do vídeo e você vai ajudar o canal. E o Pix, quem quiser fazer um Pix, eu vou colocar o nome da pessoa que fez um Pix de 10 centavos até 100 reais, não importa, todo final de vídeo até o final do mês, ok? Dito tudo, vamos lá que eu quero falar para vocês o meu top 5 da Panini, que pode ser polêmico, mas acho que vocês vão gostar. Então, bora lá. Então, pessoal, já vou avisando que não tem namorada de aluguel, não vai ter comida, não vai ter rolemia. São mangás que eu gosto muito real, só que eu deixei de fazer um top 5 daquelas obras que me impactaram quando eu li, sabe? Que me impactaram, que fizeram eu querer ler mais dela. Então vai ser um top 5 que realmente são mangás que me surpreenderam que eu gosto. Em quinto lugar, foi difícil escolher o top 5, tá? Só para avisar. Mas, em quinto lugar, tá? The Killer Inside. The Killer Inside é um mangá que me surpreendeu da primeira vez que eu li. É um tipo de mangá que não é lançado muito no Brasil e foi um acerto tremendo da Panini. A cada volume que eu leio, eu fico mais surpresa, sabe? Eu fico muito surpreso com o mangá. A história vai evoluir de um jeito que eu falo, meu Deus, o final do volume 4, quando eu falo que esse mangá é para o maior dos 18 anos, o volume 4 final mostra isso claramente, tá? É suspense, é drama, é violência, tem tudo nesse mangá. Então, se você é menor de idade, não compre, porque realmente tem algumas coisas aqui que podem até traumatizar você se você não estiver preparado, tá? Mas é um mangá muito bom. Eu gosto da história, eu gosto de tudo que tem nesse mangá. Tudo que tem nesse mangá, eu gosto. Então, em quinto lugar, vou colocar The Killer Inside, que é o mangá mais adulto que não se tem muito no Brasil. E vale muito a pena, se você não tiver mais de 18 anos, ler. Então, obviamente, tá aí quinto lugar. Em quarto lugar, eu não podia colocar outro que Blue Period. Blue Period é aquela história que eu não dava nada, que eu não queria pegar quando foi lançada no Brasil, porque era um mangá de arte, eu pensei que ia ser chato, mas depois que eu li o primeiro volume, eu me apaixonei. É um mangá de arte, sem luta, sem absolutamente nada. É o cotidiano de estudantes que sofrem demais. Sabe? No Japão é difícil estudar. No Japão é difícil você dar uma faculdade, é muita pressão que os estudantes têm. E nesse mangá mostra isso. Pra o principal, entrar na faculdade foi muito sofrimento. Foi muito sofrimento. E mostra ele sofrendo o que acontece, sabe? Os dramas de adolescente, as dúvidas de adolescente. Então, Blue Period é esse mangá que me surpreendeu bastante. Fora que a arte dele é linda demais. Eles explicam como que a arte é feita. Vários tipos de arte. Entende? Então, Blue Period fica em quarto lugar. É um mangá que eu gosto. Já tenho sete volumes. Já peguei o oitavo, vai chegar essa semana. E vale muito a pena. Blue Period é muito bom. Em terceiro lugar, eu coloquei o mangá que já foi encerrado aqui no Brasil. Já foi encerrado. É um estilo que eu gosto. GL. Girls Love. E você já deve saber qual que é. Que é Blom in 2. Blom in 2 é um mangá que já está encerrado no Brasil. Eu gosto muito dele, tá? A Yuu é muito fofa. A Nanami também é muito fofa. A história. É um romance colegial entre duas gurias. Sabe? É uma história muito fofa. O que acontece na história é muito legal também. Então, é um mangá que me conquistou muito, gente. É um mangá que me conquistou. Fiz essa coleção. Quero pegar algumas coisas a mais que tem no Japão. Esse ano eu vou investir nisso. Quero pegar o volume 1 japonês dele. Então, tem muita coisa que eu quero pegar dele em japonês. Talvez em italiano. Não sei. Vou ver o que tem dele. Porque realmente é um mangá que me conquistou. Eu amo Girls Love. Eu amo GL. E quanto mais sai GL no Brasil, mais eu vou ficar feliz. Ali o Pop vai lançar uma agora também. Tudo que sai de GL eu pego. Citrus. Blom in 2. Nossa, é muito bom. Me casei com a minha amiga para irritar meus pais. É tudo. Entende? Então, Blom in 2 em terceiro. Muito bom, gente. Eu amo Blom in 2. Por isso que eu não podia deixar ele fora do top 5. Agora, é o segundo lugar. É o mangá que eu prometi para mim que eu vou complicar os volumes que saíram até agora. Que é Berserk. Berserk eu peguei. É uma história muito boa. Confesso que os primeiros volumes não me pegou tanto. Mas agora eu li o arco final do Eclipse. E meu Deus do céu. Hoje é domingo que eu estou gravando esse vídeo. Eu acho que eu li uns 4, 5 volumes direto dele. De tão bom que é essa obra. E Berserk vale muito a pena você pegar. É uma das melhores obras lançadas aqui no Brasil. Infelizmente, o Kentaro Miura, que é o autor, faleceu. Então, ficou em ato. Agora vai voltar. Porque acho que um amigo dele falou como que ele queria acabar a história. Aí os assistentes vão fazer o desenho. Eles vão terminar a história. Tá? De Berserk. Só que é uma história muito boa. Que infelizmente o autor partiu. Só que, meu. O que eu vejo é pesado o Berserk. É muito pesado. Os acontecimentos. O que aconteceu no Eclipse foi... Meu Deus. Se a pessoa não estiver preparada, traumatiza a pessoa. Né? Mas Berserk é um mangá muito bom. Também é pra maiores de 18 anos. Tá? Então, se você é menor de 18 anos, não pegue Berserk. Porque tem muita coisa aqui que você não pode ver. Ou você não vai entender o que acontece. Tá bom? E, em primeiro lugar, eu podia colocar Namora de Aluguel. Eu podia colocar Rorimi. Eu podia colocar qualquer mangá. Demon Slayer. Jutsu Kaisen. Mas, eu deixo de pegar, colocar o mangá que eu tô pegando. Que eu tive que fazer uma escolha. Era Bleach ou One Piece 3 em 1. Que eu ia pegar pra colecionar. E essa escolha nunca foi tão fácil. Bleach, obviamente. Eu não vou pegar One Piece entre os dois. Porque eu amo Bleach. E Bleach Remix é um mangá com uma qualidade muito boa. A história de Bleach, pra quem conhece, sabe que é muito boa. Eu sei, gente. Mas eu gosto de Bleach. Sabe? Agora, é o mangá que eu vou pegar todo mês. É carinho? É carinho. Mas vale a pena porque é um mangá grande. Dá o quê? Quase eu estancou ele. Só que não é um 3 em 1. Ele é pro arco. Às vezes ele vem mais grossinho. Às vezes ele vem mais fino. É dependendo do arco. Tá bom? Mas Bleach é um mangá que vale a pena você pegar. Eu conheço a história faz tempo. Então, já conheci a história. Já conheci a Bleach. Decide de pegar porque eu gosto muito de Bleach. O One Piece eu sei que tem muita gente. O que me irrita no One Piece é você. Ah, vai assistir o anime. Ah, mas o anime fica bom quando? Ah, lá pros episódios 200, 300 ele fica bom. Fala, pelo amor de Deus. Ah, lá pelo volume 15, 20 fica bom. Eu não vou ficar lendo um negócio que eu não vou gostar até lá. Eu pretendo pegar One Piece? Pretendo pegar One Piece. Mas não agora. Tá bom? Então, Bleach é o primeiro lugar desse Top 5. Foi um Top 5 difícil de fazer? Foi mais ou menos. Porque o primeiro, segundo e terceiro lugar era óbvio que eu ia colocar esses. O quarto e o quinto eu podia trocar por um namorado de aluguel, por Rio, por Hanako Khan. Mas eu achei que esse Top 5 que eu fiz ficou muito bom. Agora eu quero saber de vocês. Qual é o Top 5 da sua coleção da Panini? Responda aí embaixo que eu quero saber. É uma dúvida muito boa. Eu quero saber qual mangás da Panini vocês mais gostam dessa coleção. Já deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal. Vira e membro que é importante, tá bom? E eu quero muito saber a opinião de vocês, tá bom? Amanhã sai o vídeo da JBC. Se você gostou, deixa o like, se inscreve. Tá passando o nome dos membros aí, porque eu agradeço bastante. Lembrando que sábado agora é o concurso. Se você virar membro, você participa do concurso que vai ter sábado, tá bom? Obrigadão, pessoal. Agradeço bastante vocês. Valeu e fui! Valeu e fui!